Música Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer se reuniu agora pela manhã na casa do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, com parlamentares para discutir a continuidade da votação da reforma da Previdência Social. E nós vamos então até o Palácio do Planalto saber ao vivo outras informações da agenda do presidente com o repórter Ney Pereira. Olá, Ney, é com você. Oi, Thaís, bom dia a todos. Olha, Thaís, o presidente Michel Temer chegou pouco antes das 9 horas da manhã na residência oficial do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, para essa reunião para discutir a reforma da Previdência, que continua a ser prioridade para o governo. Participaram desse encontro líderes da Câmara, os ministros Henrique Meirelles, da Fazenda, Eliseu Padilha, da Casa Civil, Antônio Imbassaí, da Secretaria de Governo e Mendonça Filho, da Educação, além do relator do projeto da reforma da Previdência na Câmara, deputado Arthur Maia. Ontem pela manhã, o presidente Michel Temer já havia se reunido com Rodrigo Maia, com o ministro da Fazenda Henrique Meirelles e alguns parlamentares aqui no Palácio do Planalto para discutir o assunto. Lembrando que a proposta de emenda à Constituição da reforma da Previdência já foi aprovada em uma comissão especial da Câmara e agora aguarda um acordo com os deputados para ir a plenário, onde precisa ser votada em dois turnos e receber no mínimo 308 votos para então seguir para a análise do Senado. E seguindo agora com a agenda do presidente Michel Temer, agora às 11 horas da manhã ele recebe militares da Escola Naval aqui no Palácio do Planalto. E às 3 horas da tarde tem a cerimônia de lançamento do programa Avançar, uma iniciativa do governo federal para a conclusão de obras até 2018. Como vocês podem ver aqui atrás, já está tudo pronto para essa cerimônia. É um programa para retomar obras paradas, o que inclui as de infraestrutura, como rodovias, construção de moradias e ações nas áreas de esporte, cultura, saúde e educação. A TVNBR vai transmitir essa cerimônia ao vivo a partir das 3 da tarde. Thaís, é com você. Muito obrigada, Ney, pelas informações. As novas regras do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, foram aprovadas nesta quarta-feira pelo plenário do Senado Federal. Entre as novidades do novo FIES estão a oferta de vagas a juros zero, flexibilização no prazo de carência e mais atenção à qualidade dos cursos que oferecem o financiamento. O texto segue agora para a sanção presidencial e, em seguida, se converte em lei. As mudanças passam a valer a partir do próximo ano para contratos fechados no primeiro semestre de 2018. De acordo com o Ministério da Educação, o novo FIES vai gerar 310 mil vagas e será composto por três faixas. Na primeira, serão oferecidas 100 mil vagas a juros real zero para estudantes com renda familiar per capita mensal de até três salários mínimos. Já as modalidades 2 e 3 estão destinadas a estudantes com renda per capita mensal de até cinco salários mínimos. Medicamentos biológicos são produtos inovadores para o tratamento de doenças crônicas, como câncer, diabetes, artrite reumatoide e esclerose múltipla. Agora, o Distrito Federal conta com a primeira fábrica desses remédios da região. Para o governo federal, a fabricação própria de medicamentos que hoje são importados diminuirá o custo dos remédios para os pacientes do SUS, além de gerar emprego e tecnologia para o país. A fábrica de medicamentos inaugurada na região do entorno de Brasília tem uma área de 10 mil metros quadrados. Vai contar com 50 empregados especializados que vão fabricar, inicialmente, três tipos de medicamentos biotecnológicos, os chamados biofármacos. Remédios produzidos por meio de DNA que modifica geneticamente uma célula para produzir um tipo de proteína. Dentre os biofármacos que vão ser produzidos aqui, estão os para tratamento de hepatites virais, alguns tipos de leucemia e também o hormônio do crescimento. No total, a empresa investiu 100 milhões de reais na nova unidade. A linha de produção e os equipamentos de laboratórios são de última geração, utilizam materiais descartáveis e são controlados digitalmente. Tudo para a agilidade e a qualidade do produto. Nós acreditamos que já tem produto que no segundo semestre, no próximo ano, já vai estar no mercado. O ministro da Saúde visitou as instalações da fábrica e destacou que foram garantidos cerca de 6 bilhões de reais em investimentos para fortalecer o complexo industrial da saúde. Nós teremos aqui a fabricação de medicamentos biológicos, que hoje importamos. Então, a produção nacional nos viabiliza a menor custo, geração de empregos, de oportunidades, geração de riqueza no país, mas especialmente mais acesso à população, porque quando compramos mais barato, compramos mais e podemos atender a mais pessoas. Para o tratamento de câncer, está prevista a produção de um novo remédio 100% nacional, que será feito em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo. O Ministério da Saúde incorporou um medicamento para Alzheimer no SUS. O remédio, já aprovado pela Anvisa, teve a inclusão publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial. A substância memantina age no cérebro, impedindo a morte dos neurônios. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que atinge mais de 35 milhões de pessoas no mundo, 33% delas com mais de 85 anos. A condição leva ao declínio de habilidades cognitivas, como a memória e orientação no tempo e no espaço. Há também mudanças na personalidade e no comportamento. As unidades básicas de saúde são a porta de entrada do Sistema Único de Saúde, o SUS. É nos postos que a população tem acesso a serviços como acompanhamento pré-natal, exames laboratoriais, vacinas e medicamentos. Para melhorar o atendimento, o governo vai informatizar todas as unidades básicas de saúde do país até o final de 2018. O prontuário eletrônico trará economia de recursos e facilidade para os pacientes. 100% dos serviços da atenção básica informatizados até o final de 2018. Essa é a meta do Ministério da Saúde, com o lançamento de um edital que credencia empresas para prestar serviços de conectividade, fornecer equipamentos e dar treinamento. Para o governo, a medida vai reduzir custos no Sistema Único de Saúde e melhorar o atendimento à população. Haverá, seguidamente, a integração com a saúde ambulatorial, com as consultas especializadas, exames e também com a hospitalar. De modo que tudo que acontece na saúde de cada brasileiro estará no seu registro eletrônico de saúde disponível para que nós possamos avaliar isso, essas ações e definirmos as melhores políticas de saúde pública que o Brasil possa ter. Após a implementação do sistema, a economia no Sistema Único de Saúde deve chegar a 22 bilhões de reais. As informações dos usuários vão estar interligadas e disponíveis em todo o país. Isso vai facilitar o trabalho dos profissionais de saúde, o atendimento e o diagnóstico dos pacientes e melhorar o controle dos gastos públicos. O investimento inicial é de um bilhão e meio de reais por ano, podendo chegar a 3,6 bilhões em 2019. As mais de 42 mil unidades básicas de saúde em funcionamento no país serão beneficiadas. Serão adquiridos 311.177 computadores, 293.070 tablets, 138.545 impressoras. O valor mensal pago pelo Ministério da Saúde às empresas deve variar de 4 mil reais a 7 mil reais, de acordo com a estrutura de cada unidade de saúde. Com o novo sistema, os pacientes vão poder acessar os seus dados como prontuário e caderneta de vacina, agendar consultas e acompanhar a lista de espera para cirurgia nos seus smartphones ou em qualquer computador conectado à internet. Isso facilitará muito o acompanhamento e quando ele estiver fora de casa, se ele mora numa cidade, trabalha na outra, se ele estiver de férias e tiver um problema, em qualquer lugar, através da sua impressão digital, ele tem acesso a todo o seu prontuário de saúde. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.